Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concursos, mais uma aula e agora a gente vai trabalhar das proibições. Nós estamos ministrando o módulo Estatuto do Funcionário Civil do Estado de São Paulo que é a Lei 10.261 barra 68, Estatuto do Funcionário Civil, o professor chama Estatuto do Servidor Público que é uma denominação inclusive da Constituição Federal, tá certo, meus amigos? Vamos lá. Das proibições, as proibições, aquilo que o servidor público não pode fazer está previsto nos artigos 242 a 244 da lei que é a lei 10.261 de 68, né? Primeiramente, gosto de passar para o aluno uma visão geral sobre o assunto e o assunto aqui, ele está dentro do capítulo número sexto, que são dos deveres, das proibições e das responsabilidades, né? Esse título tem dois capítulos, sendo o primeiro capítulo dos deveres e das proibições que é dividido em duas seções. Quais são? Uma que vai tratar dos deveres e outra das proibições. Dos deveres, tranquilo, gravado, está aí para vocês disponível. Das proibições a gente vai falar agora dos artigos 242 a 244. Digo para vocês, a maioria das questões que versam sobre esse assunto gostam de confundir aí dos deveres e das proibições, ok? E claro, o capítulo número dois desse capítulo aqui vai tratar das responsabilidades, né? Das responsabilidades, legal? Então vamos lá. Vamos passar para vocês, primeiramente, ó, para você ter o juízo de valor. O que é um dever? É obrigação de fazer. Você é obrigado a fazer, você não tem alternativa. O que é uma proibição? Você tem o quê? Você não pode fazer, é de não fazer. Se você fizer, você vai estar aí infringindo o estatuto, você vai estar contrariando o estatuto. Dever, se você não fizer, você estará contrariando. Então dever é você não poder fazer. Proibição significa que você não pode fazer. Outra é fazer e outra é não fazer, tá certo? E a responsabilidade é consequência dos atos, né? Se acontecer determinada coisa, então você é responsável por isso, tá certo? Da responsabilidade. Vamos lá. Artigo 242, né? Começa o seguinte. Ao funcionário é proibido. Olha a primeira proibição. Não tem, porque a primeira proibição foi o quê? Foi revogado pela Lei Complementar 1096 de 89. Então, menos um para vocês aí, né? Vamos lá. O que é proibido? O que é proibido ao funcionário? Item 2. Atenção. Não pode retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Então, não pode fazer isso. Não pode, tá certo? Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Bacana, tranquilo, sem nenhuma explicação adicional. Item 2. Item 3. Isso aqui é interessante, ó. É proibido, né? Interter-se, né? Se divertir, né? Se focar, se concentrar, interter-se, né? Durante as horas de trabalho, ó. Durante o trabalho fora, você faz o que você quiser. Em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Professor, eu estou consultando o Facebook de minha namorada, professor. E aí, professor, e aí você está fazendo, está cometendo, está contrariando o estatuto. Por quê? Você está se entretendo com atividades, olha só, estranhas. Estranhas ao serviço. Professor, se a atividade, professor, for relacionada ao serviço. Se for relacionada ao serviço, não tem problema nenhum. E aí, prof, isso não cai, então, com o quê? Não cai? Olha só, vamos lá. Olha essa questão aqui da Unesp, de 2004. Olha só. É proibido ao funcionário público estadual, letra A, é proibido, não pode fazer, está certo? Entreter-se durante as horas de trabalho com leituras inerentes ao serviço. Professor, eu li no automático. Se você leu no automático, você vai levar, você vai errar a questão. Essa questão, ela está errada. Por quê? Porque interter-se com atividades do serviço é permitido. O que não é permitido são aquelas atividades estranhas. Estranhas, então, e tem errado. Professor, eu gosto demais, professor, quando o senhor explica e tem exercício, porque eu fixo o conteúdo. Cara, pode ter certeza, nós aqui do Lá Concurso somos profissionais, cara, em concurso. Então, a gente trabalha todas as formas de fixação de conteúdo para o aluno. Vamos lá. Inciso 4. É proibido o quê? Deixar de comparecer o serviço sem causa justificada. Então, você não pode faltar ao Léo, tá? Você não pode, ó. Sem causa justificada, né? Caiu na prova? Já caiu. Olha só. É proibido ao funcionário estadual, nos termos da lei, deixar de comparecer ao serviço com causa justificada. Olha só, cara. Quem fez no automático dançou de novo. Com aqui e sem. Professor, o que significa isso? Por isso que você mudou completamente o sentido da alternativa. Mais uma vez, o aluno que fez no automático dançou. Tá certo? Dançou. Então, olha aí, ó. Sem e com. Então, o item está errado. Professor, que lição que eu tiro disso? Você tira uma lição muito importante. Qual que é essa lição? Gente, o perfil da banca da VUNESP para as questões do Estatuto do Servidor Público Estadual, a Lei 10.261, é ser cópia da lei. Então, você vai ter que efetuar várias leituras da lei. Várias leituras da lei para fixar o conteúdo. Você não vai perder aí questões importantes. Pode ter certeza disso. Muito fácil, cara. Muito fácil, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Eu digo isso. Você sabe por quê? Porque eu fiz uma pesquisa na internet e corrigi todas as questões de prova dos últimos 10 anos sob o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, para engrandecer e enriquecer a aula. Então, você não... Cara, você tem tudo. Você tem tudo. Se você fizer todas as nossas aulas, assistir com bastante dedicação, você tem tudo para gabaritar, fechar a prova. Não errar nenhuma. Legal? Vamos lá. Cinco. Tratar de interesse... É proibido. Não pode fazer o quê? Tratar de interesses particulares na repartição. Claro que não, né? Você não pode tratar de interesses particulares. Se ela é profissional, você tem que tratar de interesse do Estado. Você está sendo pago por isso. Seis. É proibido promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário a elas. Professor, manifestação de apreço. Você ter paixões, determinadas causas. Você não pode. Por quê? Porque o Serviço Público quer que você seja profissa, profissional. Está certo? Reto, sem conversinha, sem entrar em muitos detalhes pessoais. Ele quer o quê? Que você seja profissional. Então, não pode estar proibido, né? Inciso número 8. Vamos lá. Exercer comércio entre os companheiros de serviço. Promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Professor, então, esse cara aqui, lá, aquela ação entre amigos. Gente, ação entre amigos não é permitida segundo o Código. Bacana. Então, aí, pra vocês, aí, muito simples. Não temos, aí, muito o que falar, né? Item 8. Empregar material do Serviço Público em Serviço Particular. Olha só. Empregar material do Serviço Público em Serviço Particular. Vou dar um macete pra você, pra você não esquecer esse sujeito aí, cara. O aluno... Tá? Eu conheço muita gente que faz isso, hein? Fez o trabalho de escola na repartição. Usou o computador da repartição. Usou a impressora da repartição. Usou a internet da repartição. Usou papel e a tinta da repartição. Ainda grampiou, ainda, né? O que ele tá fazendo? Exatamente isso aqui que não pode. Empregar material do Serviço Público. Ele usou a internet, usou a impressora, o papel, o cartucho, né? Em Serviço Particular. Não pode, tá? Não pode. Bacana, isso não pode. Então aí, a primeira parte, nós já trabalhamos aí. Tá? Que isso aqui é o 242. Se faltam o 243 e o 244, nós acabamos todos os deveres, né? Professor, como é que caiu na prova esse sujeito aí? Caiu assim. É correto afirmar que ao funcionário é proibido empregar particular no Serviço Público. Isso tá errado. Qual que é o erro aqui? Ele confundiu o texto. Qual que é um texto? Você não pode empregar material público em trabalho particular. Isso que tá escrito. Vou voltar ao slide, ó. É empregar material do Serviço Público em Serviço Particular. E o sujeito tá aqui, ó. Ao funcionário é proibido empregar particular no Serviço Público. Ou seja, tá incompleto. O que que eu disse pra vocês? Que normalmente as questões do Estatuto são cópias da lei. Então você tem que ficar muito atento a isso. Bacana? Fechou? Dez, né? Professor, eu tô conseguindo fixar o conteúdo. Beleza, mas só a aula não é suficiente. Você vai ter que ler o texto seco da lei, cara. Pontoar. Você não pode perder ponto desse assunto. E cai em prova, cai. Gente, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Principalmente em São Paulo, Banca Vunesp. Se lá no seu edital, no conteúdo programático, o examinador deixou claro que ele quer essa lei, você pode ter certeza que pelo menos duas questões estará lá na sua prova, né? Então você é do Estado de São Paulo, você quer aprender definitivamente esse cara aqui. Faça o nosso curso aqui, assista todas as aulas, faça as anotações, as leituras complementares, que eu te garanto que você vai se preparar para esse concurso e para outros concursos, né? 243. E diz o seguinte, é proibido ainda ao funcionário. O que que aconteceu? O artigo 242, o legislador paulista, ele reuniu ali as proibições inerentes ao comportamento da pessoa, tá certo? Ah, não pode utilizar material, não pode não sei o quê. Agora não. O 243, nós vamos ter um bloco de questões inerentes aí a procurações, a empresas, a esse tipo de condutas. Legal? Primeiro inciso, primeira proibição. Ele não pode fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si ou com o representante de outro. Então ele não pode fazer contrato com o governo. Não pode, não pode, cara. É claro que não pode, né? Inclusive, essa relação de empresa-governo aqui, nós vamos ter vários incisos de várias proibições semelhantes, inclusive. Professor, esse cara que caiu na prova, caiu igualzinho. Olha só. 2011. É proibido ao funcionário público fazer contratos de natureza comercial e industrial, fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, com o governo, por si, por si, ou com o representante de outrem, ou como, ou como representante de outrem. Ctrl C e Ctrl C e Ctrl V, super correta. Isso, isso aqui que eu chamo método pragmático de estudar. Isso dá pra pontuar. Então tem que saber, cara. Bacana? Ok. Aí o seguinte, nós temos aqui agora o inciso 2, né? Então é o seguinte, o que vocês vão ter que fazer? O inciso 2 e o inciso 4, tá? Há necessidade do complemento do parágrafo único. Bacana? Então, o inciso 2 e o inciso 4, há necessidade do complemento do parágrafo único do 243, tá certo? Então o que que acontece? Eu vou fazer a leitura agora, tá? Do item 2 e do item 4, porque aqui nesse curso, apesar que isso é uma matéria aí bastante cansativa, exaustiva, a gente tem que ter energia pra dar aula, passar pra vocês. Mas vamos ler todos os artiguinhos do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, que é do funcionário civil, mas eu gosto de falar de servidor público, tá certo? Vou fazer a leitura e lá no parágrafo único a gente vai fazer um reforço pedagógico. Combinado? Legal. Então vamos lá. Inciso 2. Professor, apaga esse cara. Professor, eu tô apagando. Isso, né? Vamos lá. É proibido ainda participar da gerência ou administração de empresas bancárias, industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, seja por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço que esteja lotado. O item anterior, ele não pode, ó, ele não pode fazer contratos, né? O item 2, ele não pode participar da gerência ou da administração, ok? Item 3, é proibido requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria. E aí, professor, então olha só. O que que tá proibindo o servidor público de tirar esse cara aqui primeiro? Tá proibindo ele de receber benefícios da própria administração pública? Se o cara é, tá, servidor público, então ele não pode, ó, requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros e outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais. São lá, contratar com a administração pública, ter aqueles benefícios. Não pode, não pode. Bacana, ok. Tá, não pode. Mas daqui pra cá é tranquilo. Daqui pra lá que é difícil. Vou falar pra vocês o seguinte. Tá vendo essa palavrinha aqui, exceto? O que que acontece? Quando tem no rol das proibições, essa palavrinha exceto, tá, significa dizer que o que vem depois é permitido. Então ele tá permitindo, exceto, é permitido o quê? Privilégio de invenção própria. Então toda vez que tem a palavra exceto e salvo, tá, nas proibições significa dizer que pode. Tá certo que pode, que não é proibido. Por que que eu tô falando isso? Porque isso é o modelo mental da VUNESP de fazer questões. Ela faz muitas questões cobrando o que tá depois da palavrinha exceto, nesse item e de outros itens e salvo também. Então você tá fazendo esse cara lá no seu caderninho, deu a palavrinha exceto você vai marcar com amarelinho. Então é permitido fazer o quê? Privilégio de invenção própria. Bacana. Professor, o que que vem a ser esse privilégio de invenção própria? Agora o professor vai fazer aí uma promoção, tá certo? Então atenção, olha só. O primeiro aluno que mandar e-mail pra gente, explicando pra nós aqui o que que vem a ser privilégio de invenção própria, vai ganhar aí 50% de desconto no nosso próximo curso. E claro que eu vou receber esse e-mail, e como a gente tá começando a gravação aí do estatuto do servidor público, eu vou gravar, eu vou receber esse e-mail, vou ler esse e-mail em uma das aulas, quando eu receber, assim que eu receber, eu vou ler na próxima aula, e vou explicar pra vocês. Então é um desafio pra vocês aí, eu quero que vocês façam a sua parte também. O que que vem a ser o privilégio de invenção própria? Nesse momento aqui, eu não quero antecipar muito esse conceito do privilégio de invenção própria, eu quero passar pra vocês o seguinte, que o privilégio de invenção própria você deve tratar como o que é permitido. O privilégio de invenção própria é permitido fazer, por causa do exceto, né? E cai, cai bastante, hein? Então vamos lá. Olha aí, questão pra vocês, 2011, né? Questão 2011 cobrou justamente isso. Olha só. É proibido ao funcionário público requerer ou promover a concessão de privilégios de invenção própria? Pergunto. Requerei promover a concessão de privilégios de invenção própria. É proibido ou é permitido? É permitido. Por que que ele é permitido? Porque tem um tal de excesso. Ou seja, a questão está errada. Errada. Aí, questão errada, meus amigos, meus amigos. Errada, né? Bacana? Fechou? Dez, né? Mais uma vez, o cara que respondeu, esse cara aqui, no automático, se ferrou. Errou a questão, né? Inciso número 4, terceiro, terceiro. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de... Opa, isso aqui nós já falamos, né? Vamos para o inciso 4, né? Tá aí, inciso 4. Gente, esse inciso 4, lembre que eu disse pra vocês, que o inciso 2 e o inciso 4 tem que ser feita a leitura com parágrafo único. Nós iremos fazer a leitura do parágrafo único. Então, aqui, eu vou ler o inciso 4, mas lembrando que lá no parágrafo único, que vai reportar, porque vai trazer um tal de salvo, hoje eu vou antecipar pra vocês, né? Então, é o seguinte, o item 2 e o item 4 são duas proibições. Bacana? Duas proibições. Mas o parágrafo único, ele vai colocar o tal de exceto. Lembra do exceto? Quando ele coloca o exceto. O que é o exceto? Ele vai trazer coisas que são permitidas. Então, é o seguinte, o item 2 e o item 4. Quando feito com empresa estatal, cooperativas e associações civis de classe, que são os sindicatos, associações de classe, cooperativas e empresas estatais, ele é permitido. Então, olha só, exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função de empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço que esteja lotado. Tá vendo esse cara aqui? Não pode fazer isso, mas, tá certo? Se for uma empresa que mantenha contrato com o Estado, uma empresa pública, aliás, uma empresa pública, se for uma cooperativa ou uma associação de classe, é permitido você exercer o seu segundo emprego aí, tá certo? É permitido. Fechou? Legal. Professor, eu realmente estou gostando, hein? Se você está gostando, imagina o professor aqui ministrado. O professor gosta de aula que o aluno sente energia, que o aluno se envolva, né? Item 4, não, 5. Esse item 5 é muito específico para São Paulo, cara. Então, potencial questão de prova, tá? É proibido aceitar a representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. Pô, brincadeira, porque era regime militar, né? Item 6º. Comercializar ou ter parte em sociedade comerciais, nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário, né? Então, você não pode comercializar e não ter parte de sociedade comerciais. Bacana, né? Fechou. Bom, vamos aqui, o item número 7, que esse item 7 é bacana, cai em concurso, tá? Cai em concurso e tem uma baita de uma particularidade esse cara aqui. Então, é proibido incitar greves, instigar greves, ou a elas aderir. Ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Você já leu a Constituição? Com certeza. Você lembra algum lugar que fala assim que é garantido o direito de greve? Exatamente. A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito de greve. Garantiu o direito de greve. Ou seja, a Constituição está acima dessa lei. E essa lei está falando algo contrário à Constituição. Ou seja, esse inciso, nós temos que estudar ele em duas partes. Tá certo? Duas partes. Essa primeira parte que diz incitar greves, ou a ela aderir, eu digo pra vocês o seguinte. Ela não é aplicável. Ela foi revogada tacitamente. Tacitamente pela Constituição. Por quê? Porque está contrariando, porque o direito de greve, ele é universal. Fechou? Ok. Mas, essa segunda parte aqui, que é proibido praticar atos de sabotagem contra o serviço público, não contraria nada. Ou seja, essa segunda parte aqui é verdadeira. Essa segunda parte aqui é legal, é uma proibição e não pode o servidor público fazer. Ok? Então, a parte primeira, inaplicável. Dificilmente vai cair na prova, mas você tem que saber dessas coisas. E a segunda parte, beleza, né? Cai na prova? Cai. E foi justamente a segunda parte. Olha só. É proibido o funcionário público praticar os atos de sabotagem contra o serviço público? Certo ou errado? Correto. É proibido. É proibido. Não pode, tá? Não pode. Ou seja, o examinador cobrou somente aquela partezinha lá que não contraria a Constituição Federal. Então, o aluno lá que fique atento a essas coisas. Ok? Vamos lá. 243, aí, inciso número 8. Praticar a usura. Professor, o que que vem a ser essa usura, né? Isso aí tem todos os estatutos, né? Isso aí é aquele cara que empresta dinheiro a juros lá na repartição. Trouxe um conceitozinho pra você de usura aí. Usura, em seu sentido original, são juros excessivos cobrados por um empréstimo em uma determinada quantia de dinheiro. Tranquilo. Fechado, né? Vamos para o inciso número 9, né? É proibido ainda ao funcionário constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de conjurgir ou de parente até segundo grau. Ok? Vamos dividir esse cara em duas partes. Antes de exceto e depois de exceto. O que que é antes de exceto? Cara, você não pode defender interesse de ninguém no Estado. Você dá lá pra defender interesse do Estado. Tá certo? Você não pode fazer isso, tá? Você não pode. Bacana, bacana. Mas, o estatuto lhe deu uma autorização. O que que eu disse pra vocês? Pau de exceto. Exceto cai. Quando diz exceto na proibição, é uma permissão. Então, é permitido você lá no serviço público ser procurador da sua esposa, do cônjuge ou de parentes até o segundo grau. Então, até o parente segundo grau, você pode ser. Olha a atenção do exceto aí. E esse exceto cai na prova? Cai. Olha aí, prova de 2011. É proibido ao funcionário público ser constituir-se procurador ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública. Beleza. Quando se tratar de interesse de cônjuge, está errado. Por quê? Quando se tratar de interesse de cônjuge, não é uma proibição. É uma autorização que foi concedida aqui no artigo 243, inciso 9. Professor, bacana, hein, professor? Legal. Dez. Receber estipêndios ou de firmas fornecedoras ou entidades fiscalizadoras, brindes, presentes, no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver de emissão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Tranquilão aí. Tem que fixar esse conteúdo. Inciso número 11 diz o seguinte. Valer-se da sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha, as suas funções ou para lograr direta ou indiretamente qualquer proveito. Ou seja, se aí eu quero utilizar o cargo para um proveito próprio, não pode. Então tem que fixar. E, finalmente, o inciso 12. Esse inciso 12 aí também tem uma particularidade fantástica. É proibido fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Mesma coisa lá da greve. O que acontece? O direito a se sindicalizar também é um direito consagrado. Pela Constituição de 88. Ou seja, o item 12 também é inaplicável. Está certo? É inaplicável porque está contrariando a Constituição de 88. Lembre-se lá da greve e é a mesma argumentação. Mas você tem que saber que esse cara está aqui no Estatuto. Parágrafo único. Lembra que eu disse para você do parágrafo único? O parágrafo único é aquele que vai trazer dois salvos, duas exceções ao inciso 2 e ao inciso 3. Olha só. Não está compreendida na proibição do item 2 e item 4 deste artigo a participação do funcionário em sociedade em que o Estado seja acionista. Olha só. Bem como direção ou gerência de cooperativas ou associação de classe. Associação de classe aí. Associação de classe aí. É sindicatos, né? Você não pode. Então, quando for Estado acionista, cooperativas ou associação de classe, você está o quê? Autorizado. Mas você está autorizado essas três situações no item 2 e no item 4, né? Professor, vamos ler esse item 2 de novo para fixar. Vamos ler. Não pode ter preguiça. Item 2. Participar da gerência ou administração. Isso não pode, hein? Administração de empresas bancárias, industrial ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais. Você não pode ser gerente ou administrar essas empresas, né? Ou administrativas com o governo do Estado, sejam por esses subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço que esteja lotado. Mas, se for sindicato cooperativo e empresa estatal, pode. Item 4 fala de emprego, né? Exercer, mesmo fora das atividades, horas de trabalho, emprego ou função em empresas de estabelecimento ou instituições que tenham relações com o governo em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Ou seja, salvo empresa estatal, cooperativa e associações de classe. Artigo 244, né? Bacana, né? Esse 244, já foi, olha aí, uma prática contra o nepotismo, né? Já está desde 68. É vedado ao funcionário trabalhar sobre as ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha. Não podendo exceder a dois o número de auxiliares nessa condição. Ou seja, o 244, ele permitindo o nepotismo, né? Ou seja, você não pode, regra geral, você não pode trabalhar sobre ordens imediatas de parentes. Salvo, ou seja, autorizado quando o cara for parente ocupar função de confiança, tá certo? Então, se for pai, o cara estiver ocupando função de confiança, ele pode ter até dois agregados aí. Também lembrando que isso aqui tem a lei do nepotismo. Professor, bacana, bacana. Salvo é o quê? Salvo sempre importante, né? Então, o aluno tem que estar sempre ligado a esse tal de salvo. Vamos lá? Uma questão de linha de prova pra vocês, olha só. De acordo com o que dispõe o tal, tal, é proibido o funcionário público a trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até segundo grau nas funções de confiança e de livre escolha. Isso tá errado, porque eu tenho um salvo. Se tem um salvo, isso aqui é permitido. Se é permitido, esse item está errado. Fechou? Fechou, né? Dez. Vamos lá. Vamos lá, né? De outros exercícios que a gente já trabalhou esses exercícios aqui. Vamos lá. De acordo com a lei, é proibido o funcionário. Letra A. Fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o governo por si ou com o representante de outrem. Isso é proibido? Não. Isso está correto. Inclusive, isso aí é o inciso 1 do artigo 243. B. Requerer ou promover a concessão de privilégios de invenção própria. O que esse cara aqui é o exceto? Então, ele é permitido. Tá errado. Constituir-se procurador ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública quando se tratar de interesse de cônjuge. Tá errado, porque isso é permitido. Também é uma exceção lá. Tá exceto, né? Trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até segundo grau nas funções de confiança. Então, isso aqui também está errado, porque é um salvo esse cara aqui é permitido. E, finalmente, cumprir as ordens superiores, representando quando manifestamente ilegais. Está errado, porque esse cara aqui cumprir as ordens não é uma proibição. É o quê? Um dever. É uma obrigação. Tá? Se aqui está errado, proibição é de não fazer. Então, você não pode fazer isso. Está errado. Muda completamente o sentido. Então, gabarito, letra A. Último exercício. Vamos lá. É proibido ao funcionário público estadual. Ok. É proibido. A. Deixar de comparecer o serviço com causa justificada. Está errado. O caso do com é sem. B. Interter-se durante as horas de trabalho com leituras inerentes ao serviço. Está errado. Porque isso é proibido somente estranhos ao serviço. C. Ingerir bebidas alcoólicas fora do período de trabalho. Isso está errado. Porque fora ele pode. Não pode. Não pode. Durante o serviço. D. Requerer privilégios de invenção própria. Está errado. Por que não? Proibição. Porque tem um salvo. Lembra? E, finalmente, praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Isso aqui está corretíssimo. Lembra que isso aqui faz parte do inciso 7. 240. Tem a primeira parte que é inaplicável. Mas a segunda parte é aplicável. Então, a alternativa correta é a letra E. Fechou. 10, hein? Gostou da aula de proibições? Está bacana. Então, curta aí nossa aula. Avalie nossa aula. Compartilhe. Faça um comentário para a gente aí. Está certo, meus amigos? Vamos lá, né? Encerramento aqui. Um cara que eu sou fã, né, cara? Will Smith, né? Cara, assiste cada filme desse cara aqui, cara. Fantástico, né? Vamos lá. Muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam. Pura verdade. Comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas de quem não gostam. Gente, que palavra, que profundidade. Muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam. Comprando coisas de que não precisam para impressionar pessoas de quem não gostam. Sabedoria, né? Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.